Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.